olá pessoal seja bem vindo aqui no canal blog bom samaritano santos eu falei que não ia gravar vídeo não eu vou ver se eu vou gravar ainda né ou melhor já tô gravando eu vou lá buscar uma água na mina e tá de noite e a filmagem não fica boa mas mesmo assim eu vou gravar se ficar mais ou menos vou postar a mão de tinta sem farol tá vendo aqui eu vou desse jeito mesmo que eu vou ver por trás ali ó aí pessoal acho que vou ter que vender mesmo cara compartilhe-se se trenzinho aqui quem sabe se monotiza canal logo aí monotiza em nem minha noite esqueci tem o jeito que fala já ela tá ficando de noite tá cansada mente já não sabe nem que tá falando eu vou deixar uma palavra aqui não sei na hora que vai onde que eu vou ler mas vou ler ó passa a mão assim já vamos ver o que que vai falar que Deus vai falar aqui cantares o irmão aqui em cima é versículo 13 o capítulo 6 versículo 3 volta volta ó sulamita volta volta para que nós te vejamos porque olha para a a sulamita como para a filha e não vai dar certo aqui não então tem coisa pessoal tem coisa que eu não tenho entendimento eu vou deixar esse aqui mesmo eu ia finalizar esse vídeo para começar de novo mas não vou tem coisa na bíblia que eu não entendo então se eu não entendo eu acredito que talvez vocês pode entender eu não entendo eu não vou explicar mas tem palavra que a clara tem palavra que é mais difícil eu gosto de lemar o novo testamento que é mais claro você entendeu Mateus ó vou ler o julgo de jesus naquele tempo respondendo jesus disse graça te dou ó pai senhor do céu e da terra que ocultaste essas coisas ao sábio e instrui instruídos e as revelaste aos pequeninos pequeninos como eu acredito porque tem coisa que eu não sei eu peço a deus me mostrar através do espírito santo sim ó pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu pai e ninguém conhece o filho senão pai ninguém conhece o pai senão filho e aquele a quem o filho o quiser revelar vinde a mim todos os que está descansado e oprimido eu e eu vou se aliviarei e tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma porque o meu julgo é suave e meu fardo é leve Mateus 11 versículo 25 e diante vocês pega a bíblia vocês meditam aí olha esse cachorrinho esse cachorrinho que é ele é o problema quando criança esperto rapaz deixa eu pegar o controle pessoal é uma escuridão não sei se tem gente pegando água lá se tiver vai demorar aí eu não vou eu já vou já forte ó tem que enroscar aqui ó não tem farolzinho né não tem farolzinho você que me ó farol é o farol é o celular abaixar aqui ó tá mais para o chão ó brilho pessoal Então não pode vir ninguém na frente Senão a bordoada vai ser feia Partida é a tranca, o freio é barranco Partida é a tranca, o freio é barranco Nossa, a valetinha que eu vou ter que passar aqui Bater na... Vai, sete galos Não dá pra ver nada Olha lá Aê, agora chegou Aê, pessoal Chegou aí Então aqui eu tenho que desligar Fechar a torneirinha Deixa eu puxar pra cima aqui Nossa, rapaz Parece que eu tô fraco Vou encostar aqui Pra mim pegar a água aqui Tem que soltar o galão Ah, pessoal É gostoso sim ter bicicletinha De motor Mas é meio desanimador Não posso ficar com isso aqui Eu tenho que arrumar uma condição Tá vindo uma criança aí Isso aqui não vai dar, pai Vai ser cinco pessoas depois Preciso fazer alguma coisa O nosso tempo é a nossa maior riqueza Eu tenho um projeto no canal aí Só que não depende de mim, né Tem que conquistar o seguidor Olha que coisa Mas também não pode fazer loucura Nós que gravamos vídeo É pelo menos eu, né A Bíblia fala assim Quando você agrada o mundo inteiro Você desagrada a Deus Então você tem que ir devagar Você faz o que tem que fazer O mais certo possível Eu não vou induzir ninguém ao erro E se for pra mim cair no buraco Que eu caia sozinho Eu não quero que ninguém caia comigo Eu penso assim, pessoal Você entendeu? Tem gente não Tem gente falando Se eu cair, ele cai também Tem gente desse jeito Você viu a palavra lá, né Tem que meditar na palavra de Deus Não é brincadeira, não Eu errei lá no começo Depois eu li o outro Tem parte que é claro Você vê que é claro Tem parte que eu não entendo E também, pessoal Sabe uma coisa que eu vou falar pra vocês? Eu não sei como é que vai estar O grau da filmagem aí Eu ando observando Tem gente que fica falando Muito dos passados Dos discípulos Das turmas O que passou O foco É o seu passado O foco é o meu O foco é o nosso Simples Tem gente que fica falando Dos ossos Você entendeu? Tem que saber Mas não é necessário O necessário é nós saber Dos passos de Jesus Cristo E o nosso Que é o principal Porque cada um vai ter que dar a conta pra Deus Então não tem que nós ficar sabendo Do João Sabendo fulano Você entendeu? Tem que saber do nosso Você entendeu? Trazer pra nós O nosso testemunho Ó, tá acabando a água E choveu bastante Choveu bastante Tá com pouca água Segundo o cientista Olha um bichinho aqui Uma lesma Nojo Tem que ficar esperto com o cobra Aqui Grilo tem Você tá doido Cachoeira É até bonito O que é isso que tem pessoal? Vou ver o que vai fazer É liso É liso É diferente Mas é isso aí pessoal Eu vou encerrar aqui Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando Tá crescendo devagar Mas vocês precisam Ficar uns inscritos vivos Pega a visão As coisas que eu faço Vocês podem fazer também E melhor ainda Crie um canal Ou ajuda eu no canal Seja criativo Mas não quero criar canal Então assiste Compartilhe Porque se eu chegar Vocês vão chegar também E outra Não espera a pessoa morrer não Eu tava brincando Já passei mal Qual que eu morri Agora é sério mesmo Cheguei ali Eu tomei um remédio Minha garganta Meia esquisita E como meu coração já parou Uma vez Eu sou cardíaco Entendeu? Depende que eu fizer O coração dá uma disparada Fica tudo esquisito E nós Tipo a gente que é mais pobre Não tem um acompanhamento médico pago Entendeu? É tudo público Agora Esse caos que aconteceu aí Eu não confio muito não pessoal Sinceramente Eu passei mal O psico ia morrer Mas então é isso aí pessoal Vou Vou parar por aqui E se você puder fazer alguma coisa Pra alguém que você ama Faz enquanto você pode Porque antes que morre Depois não tem como fazer nada Deus abençoe a todos vocês